Uma reação baixinha, fiquei até classificado em primeiro lugar, mas o menino também não está com a brincadeira não. O que é bom? Vai depender! Vai depender! Vai depender! Vocês viram ali que está rolando uma festa de aniversário no Race Valley, no sábado à noite, a galera trouxe família, contratou pula-pula, contratou escorregador, fez o bolo, trouxe a família e estão comemorando o aniversário ali na pista. É mais ou menos assim que funciona aqui, velho. Demorou? A sinfonia já no domingo de manhã. Aí sim, moleque. Escuta aí, escuta aí, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E assim vai começando mais um dia de corrida com uma pista de arrancada pelo Brasil a fora. E aí Esse é o nosso mundo, galera. Esse é o nosso mundo. Olha o tamanho da minha bolsinha. Minha mulher fez essa bolsa para mim. Enfim, dois dias aqui e ela faz uma bolsa para passar um mês na Bahia, mano. Tá vindo do Paraguai, tá? Não cabe um negócio desse, cara. Olha. Isso é feio de ver, né? Parece que tem um de fundo. Oi, tá um motozão seis cilindros aqui dentro, olha. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Pariu. Você conhece alguém sem noção? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo com você. Não enteras penseiro. É tudo bem, né? Você vai tirar você frente? É... 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 Então, então, eles p wreckaram isso aí. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso... Vamos lá! Bom, rapaziada, já vou até dar a letra pra vocês aí, porque tá tenso, meu irmão. Caso falte alguma coisa aí, não fique legal aí, essa cobertura, porque eu tô passando é mal pra caramba, não sei o que eu comi aí, que eu passei a noite inteira aí, meio que dando aquele Hugo lá, tá ligado? Então eu não tô legal hoje, tô tentando gravar aí, alguma coisa legal pra levar pra vocês, mas vou confessar que tá tenso hoje pra trabalhar. Tô quase, já tô pensando em ir embora já, porque tô passando mal desse jeito, ainda tem uma canalhada de estrada pra pegar, malandro, não vai ser fácil não. Mas tamo aí, fica aí, curte aí pelo menos aí, valeu? Tá ligado? ... Música Oi, o senhor é super ver se está dando Música 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 Uma coisa que chama atenção é, que nem agora, por exemplo, os TT estão entrando na pista, o silêncio que fica antes desses carros da partida, tá ligado? Você escuta o barulho do pneu ali, ó, virando no asfalto. Tá ligado? A hora que esses carros ligar, ó, é outra vibe o lugar, assim, ó, se transforma totalmente, é muito louco isso. Olha, olha! Olha! Olha, olha! 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 A CIDADE NO BRASIL Rapaziada, olha esse exemplar de gol que o Teru montou lá na piscina dele, mano. Eu vou mostrar pra vocês um pouco mais de detalhes, cara. Escape, válvula. Olha o capricho do carro, mano. Reservatório de óleo ali, os caras brilham que vão esgotar o óleo. Motor elétrica do Pantio. As conexões todas, MTR. MTR patrocina a nós. Olha que coisa linda, velho. P600. Olha isso. Vamos dar um rolê aqui, mas tem mais aqui. Ó, esse é um outro Turbo B. Olha que capricho, mano. Alavanca da AG, banquinho de barco, rolante FuelTech, FT600, gerenciando toda a nave. Bonito, né, mano? Vamos ali agora. Outro Turbo B. Olha que cofre. Ó. Também elétrica, Pantio Zica. Então, não basta ser forte. Tem que ter capricho, né, mano? Mais uma FT600, gerenciando tudo. Rolante da FuelTech. Vamos mostrar aquele, aquele berra ali, ó. Aí sim, ó. Ó. Puta, ali fica muito bonito, né, cara? Fala aí. Rapaz. Mais um com elétrica Pantio Zica. É isso aí, galera. Vocês viram um pouco aí, eu dei um rolê aí, eu mostrei os carros aqui no Box do Teru. MTR, patrocina nóis. Você tá ligado, hein? Você liga que lá daqui a pouco tem mais. Daqui a pouco tem pista. Daqui a pouco tem mais uma troca de dinheiro no Box. Tem muita coisa aí. Aí tem muita coisa. É três dias aí pra você assistir, mano. Então, já dá o jóia maroto aí. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Esse é um canal que vai contar pra você tudo o que acontece no mundo da arrancada. Você só vai ver aqui, tiozão. Demorou? Compartilha também que é muito importante aí no Zap, no Facebook aí. Espalha pra todo mundo aí. Valeu? É nóis. Fui. Bim, bim. Aqui que é o câmera. Aqui, ó. Ó, ó. 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 Rapaziada, Sabrina Norene. Como tá, fala conta pra eles aí como tá esse final de semana. É bem legal pro sinal o final de semana dessa briga, né? Graças a Deus, ontem na primeira bateria consegui gravar um 5x5, uma reação baixinha. Fiquei até classificada em primeiro lugar, mas o menino também não tá com a brincadeira, não. Então, e agora pra vocês terem uma ideia, ela tá indo pro carro e vai rolar mais uma puxada da TT agora. Então daqui a pouco provavelmente eu vou voltar a gravar com essa mulher. Pra gente trocar uma ideia dessa puxada aí. Agora, conta pra eles sobre o Gol. Tem muita gente perguntando o Gol. Então, o Gol, uma hora eu ia ter que decidir sobre os dois carros. Eu queria muito poder continuar com os dois carros, mas infelizmente a gente resolveu colocar ele à venda. Muita dor no coração, ainda não postei nada nas minhas redes sociais, né? Mas é, vamos, subimos esse degrauzinho a mais aí que é tá com o TT. Então eu preciso me dedicar realmente, né? Hoje é a primeira prova que eu tô só com o TT aqui. E a gente já vê a diferença de poder estar com o tempo, com calma, sentar dentro do carro, focar no carro, né? Não aquele desespero que a gente tem entre uma categoria e outra, que o tempo sempre é muito curto. E eu tenho que sair correndo de um carro e entrar no outro. Com o Gol, como eu já estava mais adaptada, sempre, graças a Deus, tava dando tudo certo. Mas com o Opala tava sendo mais difícil, né? Entrar e fazer o procedimento do Opala. Então, é isso, galera. Agora teremos a Sabrina no Opala TT, focado nessa ideia de desenvolver a categoria, né? Andar na TT, desenvolvendo sempre. Então se liga. A gente falou assim, daqui a pouco, na sequência, vocês já vão ver essa puxada ao qual ela está indo lá agora pro carro. E depois que ela puxar lá, teve uma das puxadas que ela voltou chorando. Ela tentou esconder. Se Deus quiser, eu vou voltar emocionado de novo. Ela vai voltar chorando de novo. De alegria. Vai voltar chorando de novo. E vocês vão ver aí, beleza? Valeu. Valeu, galera. Abraço. E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL